Pedrinha Moraes Fazendo som, fazendo som E Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, não descanse, até se cansa A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som